É a realização de um grande sonho. Eu fui uma criança que já sonhava em esse ator. Trabalhava, sonhava em estar ali, não estar só assistindo, mas estar ali, sendo assistido. Então esse lugar que eu estou hoje, estar como protagonista, é a realização de um sonho, é um momento muito esperado, muito desejado. Eu me via nesse lugar e estou muito feliz de poder estar realizando, de poder estar aqui, abrindo caminhos, abrindo portas para outros que virão. Assim como eu tenho os que eu me espelho, espero poder também ser espelho e ser canal, para que outros venham e que estudem, que estudem, porque faz toda a diferença. Eu só estou aqui hoje porque eu sigo estudando. E fez toda a diferença para mim, porque a arte é muito instável às vezes. E é muito importante que a gente tenha algum porto seguro ali, tem um outro caminho para te dar força para poder seguir realizando. Quando eu vi que era um médico, fiquei feliz, porque eu tenho uma grande admiração pela medicina, sou da área da saúde e já pensei em cursar a faculdade de medicina, escolhi a psicologia. Então eu falei, olha, uma oportunidade de estar dando vida ao médico, de estar me realizando de alguma forma. Haja vista que eu tenho essa admiração grande pela medicina e a psicologia me ajuda nesse trabalho, nessa construção do Orlando. A saúde, no geral, elas conversam entre si. E por mais que a psicologia não trabalhe efetivamente da mesma maneira que a medicina, mas a forma, a abordagem, o trato ao paciente, o respeito, o cuidado, a empatia que a gente precisa ter com o paciente, isso está muito presente. Então eu falei, olha, oportunidade de estar colocando em prática essa empatia, que é tão importante na psicologia, que é tão importante na saúde. Então entregar, emprestar isso para o Orlando. Eu vejo ele um homem íntegro, empático, sonhador. Ele é um homem potente. Ele sonha e vai em busca do seu sonho e eu me identifico muito com isso. Ele tem muita coragem. Então, além dele viver essa história de amor com a Marê, eles tiveram esse filho que ele não sabia que tinha, ele foi para o Canadá motivado por situações que criaram para que ele se separasse da Marê ou que não seguisse com o relacionamento. Ele regressa porque ele, mesmo depois de oito anos, ele não consegue esquecer essa mulher. Ele continua apaixonado por ela e ele volta e quando ele volta ele vê que está tudo mudado. Então ele tem o movimento de buscar tirar essa mulher da prisão e reencontrar o filho deles, que está desaparecido. E conhecem com 20 e poucos anos de idade. Eles se apaixonam. A paixão dura em torno de... na vida, na nossa vida, nas relações que a gente tem, a paixão dura em torno de dois anos. Então eles se separam no aujo dessa paixão. Então é aquilo, porque a paixão, quando passam dois anos, ou a gente ou se transforma em amor, ou saem cada um para um lado. Então eles não chegaram a ficar juntos todo esse tempo. Então é aquilo, como teria sido aquilo que a gente pensa e se, né? Aquela reação que a gente tem às vezes na juventude, por um motivo de trabalho, estudo, a gente se separa. Passam os anos e a gente pensa, né? Como teria sido se a gente tivesse seguido? Será que estaríamos juntos até hoje? No caso do Orlando, o Orlando foi para o Canadá, ficou lá oito anos e não conseguiu esquecer a Marê. Todas as relações que ele teve lá, ele sempre estava trazendo em memória, né? Estava sempre lembrando da Marê. E ele mesmo tendo a oportunidade de um cargo de chefia lá no Canadá, ele deixa esse cargo para lá para poder vir reencontrar a Marê e entender e tentar reconquistá-la. A Camila é uma querida, assim. Ela é muito generosa em cena e essa generosidade se estende para fora de cena. A gente tem trocado muito dentro de cena e fora de cena. Estamos numa construção de relação que está sendo... Ela já tem um espaço muito especial aqui. É... Obrigado.